Produtor de Arrow e The Flash, ou seja, do Arrow Vest, Detona DC. E em suas palavras ele disse o seguinte, meu querido herói, minha querida heroína, acredite, ele falou que perdeu o seu tempo com a CW. Vamos falar sobre isso. Roda a vinheta. Está no ar, heróis e mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. Esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Seja lá quem você seja, se procurava por uma luta, você encontrou. Olha que diálogo merda. Olha que diálogo merda, né? Olha que diálogo bosta, né? Porcaria, né? Pois é, depois do diálogo merda, ano passado, foi em 2022 esse meme aí, né? Então nós temos aí uma declaração, no mínimo, bombástica do produtor do Arrowverse. Arrowverse, pra quem não sabe, é tudo aquilo que foi feito na CW, depois do Smallville, né? Acredito que até o Smallville também é parte do Arrowverse, né? Sim, sim. Teve lá o Crise nas Infinitas Terras, que eles perderam a oportunidade de fazer algo legal, né? E o Tom Allen aparece, né? Tem um momento lá que nós temos o Superman do Tom Allen, mas que, infelizmente, deixou de ser Superman. Nem só o Superman do Tom Allen, o outro Superman, o Braddon Root, também apareceu aí, Crise nas Infinitas Terras. É, inclusive ele é o Superman e também é um outro personagem do Arrowverse, né? É, Legends of Tomorrow. Isso, é um dos personagens lá. Exatamente. Então nós temos aí o Arrowverse e o produtor que encerraram tudo e não deram um telefonema pro cara. Ele ainda tinha na cabeça que ainda ia continuar o universo, o Arrowverse. Não deram um telefonema e, inclusive, nessa declaração que a gente vai ler aqui, ele fala isso. Não me deram um telefonema sequer. Terrível, hein? Terrível. Mas antes da gente ir pra esse bate-papo legal, a gente pede pra você se inscrever no canal, cara. Se inscreve no canal, deixa aquele like bacana, se você ainda não é inscrito. Quem sabe não é nesse vídeo que você se inscreve aqui, né? A gente fala muito sobre assuntos que muitos outros canais não falam. Por isso a gente precisa do seu like e da sua inscrição aí pra você dar aquela força legal pra gente. E não esquece que aqui na descrição temos o link da nossa livraria, onde você vai encontrar livros e HQs muito interessantes. Em destaque, o Sexo Privilegiado de Martin Van Krivelt e as Crônicas de Narnia de C.S. Lewis. Também temos aqui na descrição os links da Amazon pra você comprar HQs, livros, consoles, várias outras coisas que talvez você não encontre na nossa livraria. E mais uma dica especial é o curso de inglês do nosso querido professor Jonas Bressan. Jonas Bressan diz o seguinte, que não tem nada a ver com inteligência você aprender inglês. Não tem nada a ver. Você pode achar que é uma pessoa limitada e que não, nunca vou aprender inglês. Eu sou muito limitado. Isso, não sei falar nem português direito. Isso, não tem nada a ver com inteligência. O professor Jonas Bressan está há mais de 20 anos no mercado, está fazendo muita gente aprender inglês. Tem gente aí satisfeita pra caramba, cara. O link aqui no comentário fixado leva você até a plataforma e te dá R$100 de desconto. Olha só, você já ganha R$100 de desconto no curso. É barato pra caramba, vale a pena de verdade. Uma das mentes por trás de The Flash e do Ironverse está chateado com a DC e não poupou críticas sobre a nova direção da marca. Com o Ironverse chegando ao fim, um dos criadores por trás de tudo revelou que, em alguns aspectos, seu trabalho com séries como The Flash e Arrow pareceu uma perda de tempo. O Arrowverse já foi um próspero universo na tela, com tópicos de histórias entrelaçando entre várias séries. The Flash, Arrow, Legends of Tomorrow, Supergirl e Batwoman. Infelizmente, no entanto, seus dias estão chegando ao fim. Os sinais estavam lá, muito antes de ser oficial. Supergirl terminou cedo com sua sexta temporada e foi seguida pelo cancelamento de outras duas séries. Seguinte, Supergirl durou foi muito, na nossa opinião. Seis temporadas durou foi muito. Série lacradora pra caramba, começou bem e terminou mal. Aliás, como tudo que a CW faz, né Elvis? É isso aí. Começa bem e termina mal. The Legends of Tomorrow, eu dropei, Elvis dropou. A gente viu que ali era uma bagunça. Arrow foi uma série até interessante, né cara, de ver ali a história do arqueiro. Até agora, se eu fosse tirar duas séries boas, era The Flash e Arrow, mas que também degringolaram do meio pro final ali. É, o Arrow até melhor do que o The Flash, né? Melhor, é. O The Flash, a primeira temporada é interessante. Eu acho que eu assisti tudo da primeira temporada, mas sinceramente, eu, sabe, não gostei um pouco da estética. A Iris mesmo, com aquela mudança, né, de etnia, com a questão da representatividade fake. A atriz é muito bonita, ela vai muito bem. O próprio ator do Flash, o protagonista, também vai muito bem ali no começo. Mas depois, cara, realmente eu não consegui, eu não consegui seguir com essa série. Escreve aí nos comentários o que vocês acham de Arrow e The Flash. Mas, como o Tony falou, Supergirl é muito ruim. Não vamos nem falar de Batwoman. É. Batwoman é a pior de tudo. E essa outra lá, o Legends of Tomorrow, eu assisti algumas coisas soltas quando eu tinha que ir TV por assinatura, mas... Truppou. Não, não achei legal. É. O que se salva mesmo, na nossa opinião, é The Flash e Arrow, certo? Mas, The Flash acabou. Superman Lois também faria parte ali do universo, também é legal. É mais recente, né? É, é mais recente, né? E assim, eles querem isolar, porque eles querem que só essa continue. É isso aí. Então, praticamente não faz parte do universo. Foi deslocado, né? Foi retirado do universo. Isso. Porque é o mesmo Superman da Supergirl. Exato. É o mesmo personagem. E se não me engano, a Lois também é a mesma atriz. Pois é. Então, o que eles fizeram? Eles estão tentando isolar, pra poder não ficar com... Eles querem continuar. E aí, Elvis, veio o James Gunn e acabou com tudo. Tudo, tudo. Não queremos mais essas séries. Simplesmente não quer mais. E isso eu concordo com ele. Exato. E aí, Elvis, o James Gunn, ele quer fazer séries ligadas ao universo dele. É isso aí. Tem que estar certo, Tony. Animações. A partir de agora, até as animações que a gente conhece da DC, elas vão ser todas ligadas com o universo do James Gunn. Nesse ponto, eu acho que ele não vai conseguir. Exato. Ele está certo em tentar trazer tudo pro mesmo universo, mas ele não vai conseguir. Porque as animações, elas têm uma vida própria. Exato. É um outro universo, né? É um outro universo. Acontece que, depois de aproximadamente uma década de ter trabalhado nessa enorme edição ao legado da DC Comics, o trabalho duro não estava trazendo frutos. Arrow Verso foi uma perda de tempo. Em uma nova postagem em seu site pessoal, o criador do Arrow Verso, Mark Guggenheim, foi sincero sobre como ele não pôde deixar de sentir que perdeu seu tempo trabalhando nas séries da DC CW. Para aqueles que não estão familiarizados com seu trabalho, o escritor e produtor foi um dos criadores de Arrow, de Stephen Amell, onde ele atuou como showrunner e escritor por várias temporadas. Além disso, ele também escreveu Legends of Tomorrow e Supergirl e foi creditado como produtor executivo, bem como produziu The Flash. A fala do produtor vem depois que as séries da DC, do Arrow Verso, acabaram todas canceladas. Entretenimento da chegada de James Gunn como diretor do DC Studios, que vai tentar unificar todas as produções da editora. Abre aspas. Embora o trabalho para a DC tenha sido gratificante de forma criativa, isso envolveu muitas adversidades, desafios e sacrifícios pessoais. Nenhum dos quais parece ter se acumulado a qualquer benefício profissional. Simplificando, o Arrow Verso não levou a nenhum outro lugar. Vai ser finalizado, pelo menos em nível de carreira, que eu realmente perdi meu tempo. Disse o produtor, com certo tom de rancor. Ele diz também ter ficado chateado por nenhum membro da Warner Bros. ou da DC Comics telefoná-lo para comentar sobre decisões. Abre aspas. Nenhum agradecimento que seja. Não aconteceu nada. Reafirmou ele. É meu querido, a conta chega e quando ela chega é cruel, ela não espera. Então, trabalhe naquilo que você gosta de verdade. Faça o que você se sente bem. Para quando acontecer essas coisas, você pelo menos ficar pensando, eu fiz o meu melhor. Será que no fim, esse cara percebeu que o tanto de lacração que ele fez não deixou um legado bom para os fãs? Olha aí. Será, cara? Está aí os teus executivos que ficavam colocando dinheiro aí nessa tua produção lacradora. Você, meu querido, começou bem. Mas depois você se deixou levar pela sua própria ideologia e está aí chorando. Para mim, você teve o que você mereceu. Lacrou e se lascou, né, cara? Se lascou porque os lacradores, eles não têm pena, Elvis. Quem lacra não lucra, né, Tony? É, e eles não têm pena. Eles não têm pena. Essa galerinha aí, ela não tem pena não, cara. Por que o James Gunn, um cara tão... O amor venceu, por que não foi falar com o cara? Pô, cara, vamos vir aqui, vou fazer um universo de série. Vamos vir trabalhar aqui com a gente. Não chamou, né? Não chamou. Pelo menos até agora não chamou. E ele fala aqui. Acho que não vai chamar, não. É, porque ele diz, né, Elvis, que não gerou benefícios nem na carreira. Na carreira dele. Claro que não. Eu teria vergonha se eu fosse o produtor do Ironverse. Pelo amor de Deus. Vai lacrar a lacre de novo. O dinheiro não é infinito. Você mereceu. Você mereceu. Porque no fundo, ele sabe que o que ele fez não foi bom, Tony. Porque se tivesse sido bom, ele não estava falando isso. Ele estava falando, não, acabou. Mas pelo menos eu deixei um legado aí para os meus lacradores. Nada. A galera está esperando agora as lacrações que o James Gunn pode fazer. E você, James Gunn, pode entrar na história como o cara que destruiu. Destruiu a DC, cara. É, que enterrou. Você enterrou, exatamente. Pode ser. Pode ser o cara que enterrou a DC. Nós estamos torcendo por isso? Não, cara. A gente não torce pela desgraça de ninguém, ainda mais pelo universo que a gente ama. Isso. Que são os quadrinhos, que são os super-heróis que a gente gosta. Mas se ele estiver fazendo porcaria, a gente vai ajudar a detonar o cara para ele sair fora. A gente vai ajudar. Claro. É claro que a gente vai ajudar. Porque a gente vai estar aqui falando simplesmente a verdade. É isso que a gente vai estar sempre falando. Esse foi o vídeo de hoje. Escreve aí, cara, o que você acha. Esse cara, ele merecia um reconhecimento da DC? Ou está bom para ele, né? Já ganhou muita grana? Um telefonema iria adiantar alguma coisa? Para ele, talvez sim, né? Nesse sentido, eu acho que o James Gunn é hipócrita, né? Ele não é a galera do amor. Ele deveria ligar para o cara, velho. Será que teremos apenas o ator de Flash vindo de lá para a DC? Pode ser. Só isso, né? Só isso que vão aproveitar desse universo do Arrowverse. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Hasta hoy. Heróis e mais